Bom galera, esse vídeo foi inspirado por um comentário do Pedro Rodrigues em um dos vídeos que ele falou que ele tá aí no RPG e que ele pediu alguma dica de RPG pra jogar Dragon Ball. Então eu resolvi trazer aqui não só uma, mas um, dois, três, quatro, cinco sistemas que eu considero fantásticos pra Dragon Ball. Vou começar desde o mais óbvio até outros que não sejam tão óbvios, tá bom? Então, realmente, né, eu sei que tem algumas adaptações de Dragon Ball, eu já vi adaptação de Dragon Ball pro sistema Diamond, se eu não me engano, já vi pra outros, né, mas eu nunca cheguei a ler, né, eu não tenho tanto intimidade assim com o Lord Dragon Ball, eu assisti só a série clássica, né, depois quando a série avança e tem o Dragon Ball Z, Dragon Ball não sei o que lá, né, Eu sei que o nível de... eu assisti um filme também do Dragon Ball que eu achei bem legal, né, que aí já era quando eles já estavam num nível de poder absurdo. E basicamente é isso, o que a gente precisa ter em um RPG de Dragon Ball é poder. É tudo um mundo muito poderoso, às vezes um único personagem tem poder de destruir o mundo, né, Ou mais do que isso. Então, tem que ter sistemas que dêem isso e que ao mesmo tempo não seja uma coisa complicada. Por quê? Como é um sistema em que... é um mundo em que tem tanta gente muito poderosa, logicamente alguns mais do que outros, né, ser poderoso ele é uma coisa comum dentro da história. Então precisa ter uma mecânica simples pra isso. Eu gosto muito do visual do Dragon Ball, inclusive deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês aí rapidinho. Eu esqueci de mostrar, quando eu falei de card game, eu tenho esse daqui do Dragon Ball, né, que é maravilhoso essas cartas aqui, é fantástico, assim, a qualidade, olha só o brilho, né, e o fundo dela é muito legal. Eu adoro essas cartas aqui, né, Então eu tô um pouco acostumado com o visual, mas eu não conheço muito do lore, né. Por exemplo, outro dia, é que aqui não tem o Frieza. Ah, tem sim, ó. Eu não tava ligando quem que era o Frieza, eu nunca assisti nenhum episódio dele, né, e tudo mais, mas só pra mostrar aqui. Voltando, né. Precisa de poder. Então vamos começar com a dica mais óbvia de todas. A dica mais óbvia de todas, logicamente, é o Sistema Defensores de Tóquio, que depois se tornou o DIT, que depois se tornou o 3DIT. Eu acho que lá tem tudo que se precisa pra rodar uma campanha de Dragon Ball, né. O livro básico do 3DIT você baixa gratuitamente lá no site da Jambô Editora, tá lá gratuito. Aí você só tem que fazer um cadastro, colocar seu nome, e-mail e baixar. É muito legal. Mas as versões antigas, né, que eu tenho aqui, essa é a primeira versão do DIT, né, essa capa meio laranja, meio rosa. Aqui já dá pra fazer um estrago. A versão avançada também já tem tudo. Mas aqui ele foca muito em tokusatsu, né, essa pegada aí meio Power Ranger, meio Jaspion e tudo mais, né. Mas dá pra se virar aqui, a gente já fez partidas de Cavaleiros Dodíacos sérias, utilizando só isso aqui, e daria pra fazer, né, Dragon Ball tranquilamente. Só que no 3DIT, no documento que tem lá no site da Jambô gratuitamente, tem vantagens e desvantagens, assim, muitas, muitas. São, sei lá, acho que são mais de 60 páginas, só de vantagem e desvantagem, e acho que elas cobrem a grande maioria dos poderes que a gente vê no desenho. Então essa é uma delas. Outra! Esse daqui é o C4. Ele é um sistema genérico, você pode jogar dentro de qualquer gênero e estilo, de pouquíssimas páginas, tá. Ele tem 8... Tem 9 páginas, 10, 10 páginas, e você consegue baixar gratuitamente lá no site do Coisinha Verde. Também o PDF tá disponibilizado gratuitamente lá. É muito bom, é muito simples, né. Você leva menos de 5 minutos pra montar o teu personagem, ele tem a questão dos poderes, você pode criar novos poderes baseados nisso, mas ele tem tudo aqui, né, ele tem, ó, bola de fogo, campo de força, cura, disparo de energia, imortalidade, invisibilidade, invocar criatura, metamorfose, paralisar, telecinésia, transporte, voar, telepatia. Mesmo se você não cria nada, já tá aqui. Talvez você precise aumentar um pouco, né, o... a quantidade de pontos iniciais. Mas, assim, é só você considerar que, de repente, quem tem essa quantidade de pontos iniciais já é super poderoso, em que as outras pessoas, elas são muito abaixo disso. Então você até poderia manter. Então esse é o C4, né. Agora, a terceira dica de sistema que eu acho que daria muito certo pra Dragon Ball seria esse, o RISOS. Aqui eu tô com a versão em inglês, mas tem a tradução. É um sistema gratuito também. Digita aí RISOS, versão nacional RPG. Quer ver? Eu vou digitar aqui e vou ver se é tão fácil assim de achar. Às vezes eu falo que é super fácil de achar e a pessoa nunca acha, né. Então, RISOS RPG traduzido. Vamos ver o que aparece aqui, hein. Olha lá, logo no primeiro site já vai. Então digita, RISOS RPG traduzido. Tem uma comunidade no Facebook e tem aqui o primeiro site. Já é pra fazer o download. Vamos ver se tá funcionando, né. É o KUPDF. Tá aqui, ó. Já aparece. São nove páginas também. E a versão nacional, olha só. Ela tá muito mais bonita que a versão americana. É muito bacana porque você cria os... Aqui eles chamam de descrições, né. Você cria... É... Todas os atributos, habilidades do seu personagem. Você cria. Não tem uma... Uma tabela que você escolhe. Você pode. Então você pega o Goku. Aí você cria quantas características você quer. E aí você tem um certo número de dados pra colocar em cada uma delas. E quando você vai fazer o teste, você rola todos os dados que você atribuiu àquilo. E tem que atingir uma determinada dificuldade. Basicamente esse é o resumo do sistema inteiro. Mas ele tem outras coisas também. Então esse é o RISOS. Ele daria muito certo. Apesar do nome, RISOS, ser uma coisa meio cômica, ele é um sistema normal. Você poderia jogar terror. Eu já joguei medieval com ele. Eu gosto muito. Um outro que é um genérico, que é o Solum. É um RPG de uma página. Eu traduzi. Você vai encontrar lá no site. No site não. No blog RPG Solo Brasil. Não é na comunidade do Facebook. Se bem que eu acho que na RPG Solo Brasil deve ter também. Mas no blog é certeza que tem. Ou na comunidade Solo RPG. Mas tem essa versão que é a versão expandida. Essa versão expandida, ela tem bem mais páginas. Ela tem 18 páginas. Com regras adicionais. E é bem genérico também. Porque aqui nesse caso você cria o seu personagem. Ele tem atributos bem genéricos. Que é corpo, mente e... Qual que é o segundo? É corpo, mente e carisma. E aí você distribui pontos. Você tem pontos de vida. Muito bacana isso aqui. Então essa é a dica 4. E logicamente a última dica. Eu acho que não poderia faltar mesmo. É o Dominus. Que é um RPG de uma folha. Você tem frente e verso. Você imprime. E é um sistema minimalista. Só tem um tipo de teste. Basicamente assim. Igual que é o teste padrão. Você joga um D6. 4 ou 6 é sucesso. Aí você vai gerando também as cenas. Ele é um sistema sem método. Você pode jogar sozinho. E tem tabelas que você pode montar antes de jogar. Para guiar a sua história. Eu ainda não vi um Dominus Dragon Ball. Então o que você pode fazer? Você pode pegar o template do Dominus. Tem lá na Solo RPG. Tem no blog RPG Brasil. RPG Solo Brasil. E você mesmo pode montar as suas tabelas com elementos de Dragon Ball. Para quem não conhece. Tem a tabela de trama. Que aí você coloca. Algo aconteceu. Seis opções. Você precisa. Seis opções. Se não. Seis opções. Tem tabelas de NPCs. Tem tabela de cena. Acontece. Onde que vai se passar? É um evento? Ou é um personagem? Banco de ideias. Então é muito completo. É muita coisa em uma única folha. Se eu fosse escolher. Se eu fosse escolher. Se eu fosse jogar Dragon Ball. Dentre esses cinco. Qual que eu pegaria? Provavelmente eu ia escolher o Rizos. E o 3D e T mesmo. Aquele lá da Jambô. Seriam os dois que eu com certeza usaria. Eu ficaria em dúvida entre esses dois. Mas qualquer um que eu falei aqui. Daria um excelente RPG de Dragon Ball. A gente se vê.